Música Que isso, ia aquecer o pneu, estourou o pneu caraca? Era só pra aquecer? Era só pra aquecer o cara acabou com o pneu mano Os dois pneu? Era só pra aquecer mano, você não avisou porra Caraca mano, tá bem quentinho Rapaz, o pessoal aqui gosta de destruir pneu hein Tá igual eu ele já Saiba galera, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, vocês viram que eu já dei o rolezinho aqui em Brasília de 370Z Biturbo mano, carro muito top, muito legal Mas pra muitas pessoas, vocês sabem que o Z, né? Os carros importados assim, do Japão e tal, eles acabam sendo muito caros E acaba sendo inviável pra algumas pessoas, pra maioria das pessoas Começar no Drift já com o carro importadão assim Porque é caro, a gente sabe que é caro Então hoje pessoal, a gente vai falar de uma receita um pouco mais barata Uma receita intermediária, não é tão barato por exemplo quanto o Chevette como o Omega Mas também não é tão caro quanto o carro japonês A gente vai falar hoje pessoal, de BMW É isso aí, a série 3 é um dos carros mais utilizados no Drift aqui no Brasil E hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês como montar uma BMW de Drift E esse que vocês viram aí é o piloto Helio Falso, mano Aqui de Brasília, da equipe BSB Drift Ele é piloto, tem oficina, tem escolinha de Drift O cara manja muito, entende muito de BMW e de carro de Drift também E ele hoje vai nos explicar aí, vai falar quanto que custa uma BMW de Drift E além do mais, também ele vai me levar pra dar um rolezinho de BMW, de carona Porque o bicho toca demais E eu vou sentir como é que é a emoção de andar de carona Com um piloto desse, com uma BMW Turbo Os caras já querem apavorar aqui na minha gravação, mano Tá doido Nem sei onde é que eu tava falando, mas Uma ceia Então a gente vai dar de carona e vamos ver se ele vai me deixar dar uma volta nesse carro Ele falou que esse carro é muito difícil de dirigir Porque ele tem uma patada muito grande no turbo A hora que o turbo entra é muita força de uma vez só E ele falou que muita gente que já andou nesse carro sentiu muita dificuldade Vamos ver se vai conseguir dominar o bicho Aí rapaziada, esse é o piloto Hélio Fausto Tudo bom, Hélio? Tudo certo? Tudo bem? Ele que dirige essa BMWzinha, cara Carro top demais Hélio, hoje eu quero falar pro pessoal quanto que custa uma BMW de Drift Você já montou muitas BMWs na tua oficina, não é verdade? Essa tem outra também Então eu queria que o pessoal soubesse quanto que custa uma BMW Eu que já gravei vídeo falando de Chevette Do meu próprio Zé, eu já gravei falando quanto que custa Mas a BMW é uma que eu quero gravar há bastante tempo Ela não é tão cara quanto o japonês, né? É mais barata É, depende do objetivo, né? Depende do investimento Uma inicial hoje é entre 50 e 60 mil Se monta um carro bom pra competir Sem ser turbo, aspirada Não, 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 turbo já Já turbo, já turbinada? Agora, quer montar um carro mais barato Tem como, sabe? Usa um conhovo um pouco mais barato Sim Usa uma turbina não roletada, assim vai Mas vamos falar Desses 60 mil Então tem motor a 6 cilindros já da BMW Uma turbina, beleza? Todo conjunto pra fazer o carro ficar turbo Suspensão... O que mais? O que tem mais nesse conhovo? Ah, então, aí todas as buchas Todas as barras que precisa de tração, né? Tração, alinhamento Diferencial já também Então, aí que vai Quer usar um diferencial autoblocante é um preço Quer usar um LSD é outro preço Se quiser soldar mesmo... Soldar mesmo é uma outra coisa É mais barato Então, assim, 60 mil é um início de competição Mas, de repente, se a gente quiser fazer uma BMW lá pra brincar Com certeza vai ser mais barato Uma aspiradinha consegue, né? Tem muita gente que tem dúvida Ah, quero começar a fazer drift O pessoal acha que é muito caro Realmente não é um esporte barato Mas que esporte automobilístico, pessoal? No Brasil é barato Nenhum Até mesmo o kart é muito caro Então, às vezes, o drift é, na verdade, até o... É o esporte, né? A categoria... De acesso mais barato De acesso pro automobilismo 60 mil reais, vocês acham que é muito? Tenta andar numa outra categoria aí, pessoal 250 mil Nossa, é pouco, é pouco E, cara, dá pra brincar muito com a BMW Hoje a gente vai andar na tua que é... Porra, é muito mais caro que 60 mil Preparou muito mais, né? É, tem muito mais equipamento Preparação, investimento, ajuste Então, vocês vão ver que esse aqui não é parâmetro, pessoal Pra uma BMW inicial Mas vocês vão ter ideia do que esse carro é capaz Porque vocês podem também, com o tempo, evoluindo o carro Esse carro não tava assim quanto motor São seis anos de evolução Seis anos de evolução, é Então, se botar... Gastou mais de 200 mil, mas em seis anos, né, gente? Então, eu montei ela com 70 mil E aí, ao longo das competições, foi melhorando Bota um LSD, bota uma suspensão melhor Bota uma turbina melhor E assim vai, né? Faz um... Já cheguei a trocar o rollkid do carro todo Caraca, tudo isso? Por conta de tá com falta de tração A gente fez um Santo Antônio pra dar mais tração Não tava com muito gripe Ah, entendi Então, o trabalho em cima do gripe e tal Aí vai soltando o carro Isso é ajuste fino, né? É, aí o ajuste fino é que é caro, né? Então, é isso aí, pessoal 60 mil, então Segundo o Hélio, consegue montar E se vocês forem aqui do Distrito Federal Ou da região e quiserem montar, né? O Hélio tem uma oficina preparadora O cara montar tudo Precisa levar a BMW ou até tu vai atrás da BMW? Qualquer coisa Se ele quiser que eu decida do começo ao fim Se quiser levar o carro já pronto Se quiser comprar as peças fora E a gente instalar também Qualquer coisa, a gente tá aqui pra ajudar todo mundo Então é isso, pessoal Se vocês forem lá e ele passar um orçamento maior Vocês podem brigar Não, não, não Agora é o seguinte O Hélio aqui já tava brincando Vocês viram que ele tava aquecendo os pneus Já derreteu o pneu Agora eu vou de carona com ele pra ver Como é que é a emoção, qual que é a sensação de andar Do lado desse piloto aí, vambora Bora Bora? Não, peraí, peraí, peraí Cadê o exame do coração? Ah, Tim, bora O que? Vai mais alguém junto? É, a surpresa é nossa Ai, Jesus amado Esse instala aí é o diferencial? Ah, legal Ele vai na frente ou atrás? Acho que ele vai na frente Oh, Jesus Eu vou pra fora da frente aí, o pai Eu vou embora O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, os caras são doidos aqui em Brasília, mano. Olha como é que o L deixou o pneu dele que quebrou o paraxaco, quebrou tudo. Ué, ele até é doido, mano. Não, e detalhe, os caras deram o toquinho aqui, vou mostrar pra vocês. Teve uma hora que eles encostaram, galera. Olha só, acabou com o carro, mano. O S13 lindo, todo roxinho, pintadinho. Já foi pro Peleléu a pintura do carro. E agora pra arrumar, como é que faz? Tairap? Bora arrumar agora. Eita, pronto. Pessoal, os caras são doidos aqui em Brasília, mano. Não tem brincadeira pra eles, não, velho. É só um videozinho, você, mano. Vou dar uma gravadinha, uma filmadinha ali e tal. Já meteram 12, igual eles falam aqui em Brasília. Sem noção, mano. Ele é doido, velho. Meu Deus do céu. O rolezinho que eu já dei até então, nossa, ficou no chinelo disso aqui, mano. Sério. Agora é o seguinte, agora eu vou tentar fazer um pedaço do que o Helio fez ali. Porque o bicho é muito doido, manda muito. Carro que eu não conheço, um carro que ele já falou que é mais difícil de pilotar. Não tem nada a ver com o Z, que eu tô acostumado. Então, acho que eu vou sofrer bastante, rapaziada. Vamos ver se eu consigo dar uma saidinha. Fazer um zerinho, só pra não ficar feio, né? Se não ficar ruim pra mim, aí os caras vão começar a cortar aí os rolezinhos que eu dou com os carros dele. Mas vamos tentar representar, aproveitar que eles estão trocando pneu. Eu vou mostrar pra vocês um carro, velho. Esse carro, sem palavras, até ficou seca a minha garganta. Aí, galera, olha este carro aqui, mano. Sério. Essa é uma M3 V92 V8 Super Charge, mano. E olha só o que que tem dentro desse carro. Todo preparado pro drift. Freio de mão, câmbio manual, roll cage. Cara, o cara é doido fazer isso com uma BMW M3. Sério, o bicho é muito doido. Se liga, o capô de fibra de carbono, mano. Véio, sem palavras, esse carro. E tá sendo usado pro drift, mano. Os caras são muito fora da casinha. O teto de fibra de carbono, original, né? Toda M3 já vinha com esse teto. Olha o interior dela, galera. Olha o interior... Olha o interior dela, velho. Olha o interior dela, galera. Olha o interior... Se liga o interior desse carro, mano. Que doido. Tiveram que cortar umas partezinhas aqui pro freio de mão entrar. Meu Jesus amado, que pecado fazer isso com a M3. Se liga o motor do carro. Só tô estranhando uma coisa. Não tem suporte pra segurar o capô? Aqui o suporte. Tem que ficar segurando? É, mas ele cai daqui a um tempo. Cadê o supercharger? Aqui, ó. Caraca, velho. O carro já não é forte original, né? Os caras metem o supercharger. Agora ferrou, pessoal. Agora é o momento mais tenso da vida de um piloto. Quando ele deixa o outro piloto andar. O que que tá fazendo? Ah, tá. Vou te prender. Ai, Jesus. Faz de conta que eu só sou aqui. Posso pegar aqui? Posso? Ai, fica à vontade. Ai, meu Deus. Caraca, velho. O que foi? É bom sentar aqui, não. Cadê a chave aqui? É aqui. Ah, entendi. Chave geral. Farol, limpador e ignição. Então, chave geral. Ponto morto. Start. Hélio, dá tempo de desistir. Vou sair, peraí. Não, não. Não é desistir e sair. É não me deixar andar. Prefiro você ir fazia. Não, vai de boa. Vai que tremendeira. Ai, meu Deus do céu. Tá normal isso? É MS-D. Ah, meu Deus do céu. Não é aquele negócio que bota na boca, não. É do diferencial. Entendi. Vou dar uma primeira voltinha aqui, porque o Hélio falou que o carro é muito diferente. É. A turbina dela pega muito forte. Entendi. Todo mundo que pega dá uma estranhada. Acho que deram uma bagunçada. Já bagunçou os corne, eu ia falar. Na manha dela, o pé tem que ficar bem rápido. Papapá, no acelerador. Papapá, eu vi, eu vi que eu andando. Por quê? Não dá para que... Porque como ela não é aspirada, ela tem esse lagzinho. Entendi. Então, quanto mais rápido for no pedal do acelerador, mais fácil. E aí, turminho precisa dar uma crateada ali, senão não vem a força. Ah, garoto, gostei de saber aí, hein? Não é tão difícil assim, não. Não, não, não. É difícil. Para você, mole. Não, é difícil sim. Bem diferente do carro do Rodolfo. É, é. É um carro não feito para isso, né? A gente prepara, faz... Mas é gostoso, gostoso. A força vem e tu andando de quarta, mano. Que absurdo. Vamos fazer para o outro lado agora para torrar os pneus em mão. Claro. Era para jogar para o outro lado. É, boa. Legal, gostei já. Caramba, que bom. Vai, agora fala uma coisa para eu fazer mais legal, quiser ir. E já enjoei. Ah, faz a entrada da curva. Como eu vim com o Rodolfo assim, mais ou menos, mais por dentro. Faz a entrada da curva. De terceirinha. De terceira? É, e aí dá uma crateadinha um pouco antes, carrega ela, depois freio de mão. Tá, bora então. Eu vou vir por dentro para ficar mais tranquilo assim, rodar não tem problema. Oi, Jesus. A corda não entrou, eu deixei menos assim. Foi boa, foi boa. Porra, porra, eu tenho que falar uma coisa. É a primeira vez que alguém pega meu carro e se dá bem de primeira. É mesmo? Juro para você. Juro para você. Bora mais uma vez. Então, a transição mesmo é um pouco mais rápida do que um carro japonês. Entendi. Ela toma da mão. Então, na transição você não pode cratear e nem pode telegrafar. Entendi. Oh, doido, sai daí, maluco. Eu nunca dei nesse carro. Eu vi o Vitor, eu vi o Vitor, eu falei, caralho. Fica lá, pô. Fica lá melhor, melhor. Não confia em mim, fica tá. Não confia. Então, a transição tem que ser mais lenta ou mais rápida? Não, ela pode ser mais rápida, mas você não pode telegrafar o volante, por exemplo. Tá virado para cá, se você quiser virar para lá, você não pode atacar. Você pode até atacar, só que sua reação no volante tem que ser muito mais rápida, no contra-esterso. Porque ela é mais arisca do que um carro japonês. É, é mais arisca. Caraca, pessoal, essa eu vou falar um pouco de sorte. Foi quase um back-end. Foi quase um back-end. Eu deixei o carro rolar e ele foi. Ele foi o índio, foi legal, foi legal. Não era o que eu queria, mas foi bom. Vamos lá, mais uma vez agora. Vamos lá. Caraca, maluco do céu. Porra, o maluco é bravo. Galera, que carro maluco. Eu fiquei sabendo agora de primeira mão que eu fui o primeiro cara, além do pró-piloto de dirigir, isso é verdade. Então, só valorizando a minha presença. Na verdade, teve um cara também, o campeão japonês Yokoi, que sentou. Porra, nossa senhora. O Yokoi, ele se compara a mim, pelo amor de Deus. Eu acho que é bom a gente frisar, o carro tem um desenvolvimento muito grande, que a gente tem feito durante muito tempo, sabe? Eu achei que ia rodar mil vezes, o carro estava na mão. Para a race, para a race, a propaga, sou uma equipe, o Dedê e o Pará. Os caras, a gente trabalha e conversa muito e estuda bastante para tentar chegar em um desenvolvimento. É uma BMW, não é feito para o drift, mas a gente tenta, sabe, chegar em um ajustezinho que... Esse carro está demais, cara, sério. Tu falou que ia ser um pouco difícil e tal, eu fiquei um pouco com medo. O sentou foi muito bem. Nossa, eu achei esse carro muito bom, me acostumei muito com ele. Eu tinha falado para o Rodolfo que o carro dele tinha sido mais gostoso do que eu tinha andado até agora. Continua sendo mais gostoso, mas esse talvez seja o mais técnico, o mais difícil. Mais tesão. É, 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 assim, o carro mais difícil, mas que ele consegue ter um desempenho muito maior, assim, treinando, treinando. O do Rodolfo é um carro que qualquer um, não de qualquer um, mas tu aprende mais facilmente. É mais, mais fácil, vamos assim dizer. Esse aqui é difícil, mas caraca, mano. É, quando você pega a mão do carro com kit de ângulo, a turbina é um pouco grande, para a gente ter um pouco mais de final e tal. Mas mandei bem, né? Pô, demais. Caraca, estou muito feliz. Bota de novo, bota de novo, bota de novo. Então vocês viram aí, mano, eu mandei demais mesmo, vou falar mesmo, vou falar mesmo. Foi legal e eu achei que eu não ia fazer nada, eu achei que ia só dar zerinho, mano. Eu vim, ficou doidão ali, deu boa. Agora é isso, agradecer o Hélio pela oportunidade de estar dirigindo esse carro e estar confiando em mim, né? Porque não é todo mundo que deixa andar no carro, ainda mais um carro que tu compete, um carro que tem muito dinheiro investido. E fico muito agradecido. É, primeiro, agradecer a você, né, Bruno, por você estar aqui com a gente, é importante para a caramba. Obrigado. É muito importante, sabe, esse tipo de divulgação para a gente, a gente está aqui em Brasília. Nosso campeonato deu 16 pilotos, você vê que a gente tem um grid grande aqui em Brasília. Mas, claro que nenhum desenvolvimento é feito sem os patrocinadores. Então eu queria deixar claro que todo patrocinador que me apoia, todo mundo, eu sou muito grato a isso. Qualquer ajuda que vocês me dão, a Pirelli principalmente, que me disponibiliza isso. Eu sou muito grato a isso, sou muito grato a minha equipe. Então, sem vocês, nada disso seria possível, tá bom, galera? Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanha. Obrigado a todo mundo que dá um likezinho no vídeo, todo mundo no canal. E lembrando que o Eric tem o Instagram também, né? E ele posta muito vídeo, muita foto. Sempre está postando conteúdo novo, então entra lá no Instagram dele, vai estar aqui na descrição. Galera, não se esquece de se inscrever no canal também, para a gente conseguir fazer mais vídeos malucos como esse. É isso aí, rapaziada. Eu sou Bruno Barba, vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti